Atrás vem o faraó Por que nos trouxe aqui Moisés A esse lugar Israel Assim lamentou então Pois és a Deus clamou E Deus me falou Por que clamais a mim Frega-me de Deus Toca nessas águas O mar se abrir E essa igreja a fazer E essa igreja a fazer Desenquem jamais a mim Você torna Essa história A verdade Ele só era o pastor Lá vem faraó Lá vem faraó Que chega lá primeiro Faraó, meu Deus Lá vem faraó E só esse é bom primeiro O Senhor é Deus Uma colade com o fogo Tinha a noite e a Israel E o carro de cara No meio do caminho Que caros falavam E Israel que falecia no chão Lá vem de seguida Mas a noite vai rever em mim Quando eu seguia E Israel não vai amar Lá vem de seguida Mas a noite vai rever em mim Toda a noite vai rever em mim Lá vem faraó Para o amor Que Israel chegou primeiro E o Senhor é Deus Lá vem faraó 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 E o Senhor é Deus Lá vem faraó Lá vem faraó E o Senhor é Deus Lá vem faraó Lá vem faraó Mas a noite vai aí, Que a noite é que era, Lá vem faraó, Faraó morre, Jara chegou primeiro, O Senhor é Deus, Lá vem faraó, Faraó morre, Lá é o Senhor primeiro, O Senhor é Deus, Sota virilha, O Senhor é Deus, Sota tensidade, Que se pode cantar, É da terça a pecança, O Senhor é Deus, Sota a encerramento, Obrigado. A noite é dia, a noite é dia, tornou-se em dia Abençoe para a honra, para a honra, que Israel se envolveu O Senhor é Deus, abençoe para a honra, que Israel se envolveu O Senhor é Deus, a honra e a honra, o Senhor é Deus O amor tidak ad牝se, o Senhor é Deus Abençoe a loja, o Senhor é Deus Cantou de misterio, o Senhor é Deus Canta Israel, o Senhor é teu O ar, o ar, o fogo, tudo aqui é noite E se abre Israel, o charro de faraó O reino do caminho que tá no pará E Israel se parecia, a terra e o cheirinha Se a noitinha é ele, foi noite de dia E Israel permanecia, a terra e a terra e o cheirinha Se a noitinha é ele, foi noite de dia A terra e o cara, o faraó morreu E Israel se cumpriu, o Senhor é teu E Israel se cumpriu, o Senhor é meu É a caminhão, o Senhor é meu É a mercidade, o Senhor é teu O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Natal, o Natal, o Natal, o Natal e a Natal E a Bicharel, o céu e o Góraão No meio do caminho, quebrado de faraão E a ela se parecia No meio do caminho, quebrado de faraão 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 Uma geração, uma geração, peraí, parou aí, a igreja se coloca de joelho. Dá pra sentar na mulher de oração, pra orar. Esse mal de oração agora se despeja aí do culto. Vai lá, irmãos, ó. Vamos fazer uma volta aí desse corpo. Isso. Isso. A igreja se coloca de joelho. Mulher de oração, vamos fazer um círculo em volta da igreja, levanta a tua mão pra esse povo e vamos orar. Se Deus te der alguém pra você orar, ora. Mulher de oração, fecha a porta aí, o portão aí, ó. Cobre aí. A saída aí, a portada da igreja. A porta. Isso. Vamos orar, mulher de oração? Vamos interceder por esse povo? Pode começar a orar, povo de Deus. Pode começar a orar, mulher de oração. Ó, meu Deus e meu Pai, entregamos esse povo nas tuas mãos. Pai, mano e Pai querido, só tu pode dar escape, livramento, cura. Só tu pode, Senhor, entrar nas causas impossíveis desse povo. Ajuda esse povo, meu Senhor. Pai, mano e Pai querido, atravessar esse mar. Ajuda esse povo a chegar, meu Senhor, na caraça deste al. Ajuda esse povo, Senhor, a entrar na terra, na mão da cantarada. Fortalece esse povo, meu Senhor. A de buscar e respire a verdade. Remova a vida desse povo, meu Senhor. Corta o laço e quebra a lança. Quebra o carro do fogo. Pai, mano e Pai querido, toda obra de bruxaria. Toda obra, a obra da cantarada é contada. Fortale a vida desse povo. Abre o Senhor da glória. Pai, mano e de espada, nesse demônio aí. Toda obra de bruxaria. Para o lado da direção.